Esse ataque do Morato com a bola por dentro, a jogada é bonita, o árbitro marca a penalti! Em cima do Canezinho, o goleiro João Vitor está dizendo que foi na bola. Ele vai ficar apenas com o cartão amarelo aplicado pelo Sérgio da Rocha Gomes. Você vê o lance, a bola por dentro, o goleiro chegando, houve o pênalti, não é, Demar? Houve o pênalti, se o João Vitor não dar um tapinha nos pés do Canezinho, ele completaria para o fundo da rede. Toma a distância, ele e João Vitor, partiu o Fábio, pé direito! Gol do Olé Brasil! Aos 28 minutos desse primeiro tempo, com muita categoria, o Fábio acertou o canto goleiro João Vitor. Por todos os ângulos para você, Fábio marca, um Olé Brasil, zero para o Atlético Mineiro. Vale a comemoração do garoto Fábio. Afinal de contas, eu fiz um gol contra o Atlético Mineiro. 31 minutos. Aí o Romulo, pé esquerdo, vem bola para a área, passou pelo primeiro, sobrou para o segundo, o Wesley! Gol do Atlético Mineiro! Gol do Atlético! O Wesley, número 19! A bola passou pelo João Paulo, não passou pelo Wesley! Por esse ângulo, é legal demais para você ver o gol do Atlético Mineiro. Posição legal, para o autor do gol, de pé esquerdo, recebe o abraço do companheiro Felipe! Ele marca o gol do empate do Atlético! Felipe sai rápido com o Breno. Abre o jogo na esquerda, quem aparece para jogar é o Romulo, vem cruzamento, vem bola para a área. Agora sobrou na área, opa! O Atro marca, pênalti! Em cima do João Pedro, o João Pedro dominou na área do giro com um minuto cravado do segundo tempo. Comemoram muito os jogadores do Atlético Mineiro. Arbitragem autoriza. Vai para a cobrança, o João Pedro correu de pé direito na paradinha. Goleiro do Atlético Mineiro, com muita categoria. Gol de gente grande, com personalidade na paradinha. Goleiro num canto, esmurrou o chão. O Vinícius, com categoria, pegou bem na bola. O João Pedro marca, você vê de novo, por esse ângulo é legal, voo do goleiro. E a bola entrando, um minuto do segundo tempo, pênalti do Atlético convertido pelo João Pedro, que come a bola muito, dois Atléticos de virada. Tem cobrança de falta, vem bola para a área. Olha o toque de cabeça, bola perigosa! Gol! Gol! Gol do Olé Brasil! É pra você, meu caralho! Gol do Fábio! Ele oferece para a mãe, mas ele é mal criado, viu mamãe? O Fábio do Olé Brasil marca os 46 minutos. Nesse segundo tempo, o goleirão João Vítor, que vem pegando muito, saiu. Não foi feliz na saída, tocou por cima, não houve falta. Aí um toque de cabeça do Fábio, aos 46 minutos desse segundo tempo. Dois Olé Brasil, dois a dois. Tem um ataque ao Olé Brasil, lançamento para a esquerda. Tentativa do número 25 do Canezinho, fez a finta, rodou para dentro para sair o gol! Gol do Olé Brasil! De novo, Fábio! Número 9! Marca o segundo dele, o terceiro do Olé Brasil. Que jogada do Canê! Que jogada do Canezinho! Final do jogo, aqui no Paula Travassos. O Atlético Mineiro está eliminado. O Olé Brasil, três, Atlético Mineiro, dois. E quem está vivo na competição é o América de Rio Preto, que passa como campeão do Grupo 1.